Boa tarde, boa tarde a todos aí, boa tarde a torcedores aí da live aí. É, primeiramente, é muito feliz, olha essa torcida aí, ó. Isso aí, mano, veio, tá? É fruto do trabalho, é fruto do trabalho nosso com essa galera aqui, que eu não considero só eu. Mas todos nós estamos merecidos. Pra ele, talvez, era mais um título, né? Que é de 38, pra nós é um sonho, realizado de criança, muito municipal. A minha grande equipe, dentro da camisão técnico, meu moleque, tá de parabéns. Pô, esse moleque aqui foi um grande hoje, foi um destaque. Eu tô tendo a agradecer a Deus, primeiramente, porque é desse lugar. Esse título é o primeiro de muitos que virão. Eu tenho fé. Muito obrigado a todos aí da live aí. Marrenta, pra quem você dedica esse título aí, pra quem é? Primeiramente, o Danilo precisa, pra Deus, né? Se não fosse ele, a saúde, quem tem nos dado, pode trabalhar todo dia. Aqui no campo, no Porto Grande, com a questão de vitória. Fala na foto lá. Daqui a pouco vou lá, isso aqui é pra mim um momento de muita felicidade. E eu danilo pra mim, pra essa torcida maravilhosa, principalmente pra minha filha que tá me assistindo ali em cima. Eu agradeço a todos que vieram aqui. Obrigado, obrigado. Quantos anos você tem? Eu tenho 24 anos. Já jogou em algum clube profissional. Eu joguei a Copinha São Paulo, né? Só que felizmente me deu certo. Joguei pelo Piranha também. E fiz parte do Santana. Mas quem me recordou mesmo foi o Santana, que o professor Isaac, por exemplo, até aqui. Até aqui me deu a oportunidade de participar pelo Santana. E eu agradeço muito a ele por estar me proponendo isso aí. Entendeu? Isso aqui é muito... Não tem explicação pra isso aqui, entendeu? Não tem explicação. Tô muito feliz. Grande barriga.